Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Temos acompanhado os acontecimentos da igreja Seja em nossas arquidioceses, seja no mundo inteiro No último domingo, aconteceu como temos já acompanhado O encerramento da terceira Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos Que teve como finalidade recolher as grandes questões levantadas a respeito da família e temas afins No mundo inteiro através de questionários enviados a todas as dioceses de todas as partes do mundo Os Bispos se reuniram durante duas semanas Presididos pelo Papa Francisco Para recolher estas questões, estas preocupações No domingo, Santo Padre celebrou a Santa Missa de encerramento do Sínodo E beatificou o grande Papa Paulo VI Paulo VI que instituiu esta forma de reunião do Sínodo dos Bispos Uma figura de grande sensibilidade Uma paixão pela evangelização Pelos valores da família Um amor imenso à igreja Uma devoção à Nossa Senhora fora do comum No domingo também aconteceu o Dia Mundial das Missões Desta forma, os olhares do mundo inteiro se voltaram para Roma E todos aguardavam a palavra do Papa Francisco Na missa celebrada no dia de domingo O Papa tocou nesses vários assuntos de uma forma muito feliz Disse o Santo Padre Acabamos de ouvir uma das frases mais célebres de todo o Evangelho Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus Há a provocação dos fariseus Que queriam, por assim dizer, fazer-lhe o exame de religião E induzi-lo ao erro Jesus responde com esta frase Ao mesmo tempo irônica e genial É uma resposta útil que o Senhor dá a todos aqueles Que sentem problemas de consciência Sobretudo quando estão em jogo as suas conveniências As suas riquezas O seu prestígio O seu poder E a sua fama E isso acontece Em todos os tempos E desde sempre A acentuação de Jesus Na resposta que dá Cai certamente Sobre a segunda frase Da sua Declaração muito forte Dai a Deus O que é de Deus Isso significa Reconhecer e professar Diante de qualquer tipo de poder Que só Deus é Senhor do ser humano E não há outro Esta é a novidade perene Que é preciso redescobrir cada dia Vencendo o temor Que muitas vezes sentimos Perante As surpresas De Deus Deus não tem medo Das novidades Por isso nos surpreende Continuamente Abrindo-nos e levando-nos Para caminhos Inesperados Ele nos renova Quer dizer Ele nos faz Novos Continuamente Um cristão Que vive o evangelho É a novidade de Deus Na igreja E no mundo E Deus ama tanto Esta novidade Dar a Deus O que é de Deus Significa Abrir-se a sua vontade Dedicar-lhe a nossa vida Cooperando para o seu reino de misericórdia Amor E paz Aí se encontra A nossa verdadeira força O fermento Que faz levedar E o sal Que dá sabor A todo esforço humano Contra o pessimismo Predominante Que o mundo Nos propõe Aqui está a nossa esperança Aqui está a nossa esperança Porque a esperança em Deus Não é uma fuga da realidade Não é um álibi É restituir Diligentemente a Deus Aquilo que lhe pertence É por isso Que o cristão Fixa o olhar Na realidade Futura A realidade De Deus Para viver Plenamente A existência Com os pés Bem fincados Na terra E responder Com coragem Aos inúmeros Desafios Novos Continua o Papa Francisco Nós o vimos nesses dias Durante o sínodo Extraordinário Dos bispos A palavra sínodo Significa Caminhar Juntos E na realidade Pastores e leigos De todo o mundo Levaram a Roma A voz das suas igrejas Particulares Para ajudar As famílias De hoje A caminharem Pela estrada Do evangelho Com o olhar Fixo Em Jesus Foi uma Grande experiência Na qual Se viveu A sinodalidade Caminhar juntos E a Colegialidade Entre os bispos Sentimos Diz Papa Francisco A força Do Espírito Santo Que sempre Guia E renova A igreja Chamada Sem demora A cuidar Das feridas Que sangram E a Reacender A esperança Para tantas Pessoas Justamente Sem esperança Pelo dom Deu nesses dias Nesses dias laboriosos Trabalhar Generosamente Com verdadeira Com verdadeira Liberdade E humilde Criatividade Continue A acompanhar O caminho Que nos Prepara Nas igrejas De toda a Terra Para o Sínodo Ordinário Dos bispos Do mundo Que acontecerá Que acontecerá No mês de outubro De 2015 Nós semeamos E continuaremos A semear Com paciência E perseverança Na certeza De que o Senhor É que faz crescer Tudo o que semeamos Ainda palavras Do Papa Francisco Neste dia Da beatificação Do Papa Paulo VI Voltam-me A mente Essas palavras Com que ele instituiu O sínodo Dos bispos Ao perscrutar Atentamente Os sinais Dos tempos Procuramos Adaptar Os métodos As múltiplas Necessidades Dos nossos dias E as novas Características Da sociedade A respeito Deste Grande Papa Deste Cristão Corajoso Deste Apóstolo Incansável Diante De Deus Hoje Só podemos Dizer Uma palavra Tão simples Como sincera E importante Obrigado Obrigado Nosso querido Amado Papa Paulo VI Obrigado Pelo teu Humilde E profético Testemunho De amor A Cristo E a sua Igreja No seu Diário No seu diário Pessoal Depois do Encerramento Da Assembleia Conciliar O grande Timoneiro Do concílio Paulo VI Deixou Anotado Talvez o Senhor Me tenha Chamado E me Mantenha Neste Serviço Não Não Tanto Por Qualquer Aptidão Que eu Possua Ou Para que eu Governe E salve A igreja Das suas Dificuldades Atuais Mas para que eu Sofra Algo Pela igreja E fique Claro Que ele E mais Ninguém Guia E salva A igreja Nesta Humildade Resplandece A grandeza Do Beato Paulo VI Que soube Quando se perfilava Numa sociedade Secularizada E hostil Reger Com clarividente Sabedoria E as vezes Em solidão O timão Da barca De Pedro Sem nunca Perder a alegria E a confiança No Senhor Verdadeiramente Paulo VI Soube dar a Deus O que é de Deus Dedicando Toda a sua vida A este dever Sagrado Solene E gravíssimo Continuar No tempo E dilatar Sobre a terra A missão De Cristo Amando a igreja E guiando-a Para ser ao mesmo tempo Mãe amorosa De todos os homens E medianeira Da salvação Caríssimo irmão Caríssimo irmão Caríssima irmã Esta é a igreja Da qual nós fazemos parte A igreja que nós amamos Mas é também Uma observação muito simpática Uma observação muito simpática Porque Muita gente diz assim Ah falou-se uma coisa Depois se voltou atrás Vamos com calma E um dos padres do sínodo Acontece A mãe dizer É muito perigoso Você vai se machucar E o pai dizer Não tenha medo Estamos numa grande família Assim Alguns dizem Atenção Tem razão É perigoso E outros dizem Não Não tenham medo Nas respostas Apresentadas As questões Os bispos Que falaram Com a imprensa Disseram Que duas palavras Ficaram fortes Na assembleia Do sínodo Acompanhamento Acolhimento Por exemplo No caso Das uniões De fato Bem como Para todas As questões De sofrimento Que dizem Respeito Ao universo Familiar O cardeal Xambor Disse a respeito De uniões Homossexuais Um princípio Claro Para a vida Cristã Primeiro Devemos olhar Para as pessoas Antes de olhar Para a sua Orientação Sexual Isso não Significa Que o respeito Seja para Todo e qualquer Comportamento Humano Não se deve Olhar Diretamente Para o quarto Das famílias Primeiro Olhamos Para a sala De estar Essa é a atitude Da igreja Mas não vamos Dar saltos Dizendo que agora Todo mundo Que é Separado Recasado Pode comungar Ou que simplesmente Estamos Passando a mão Na cabeça Daquelas pessoas Que tem Opção Ou comportamento Homossexual Não Estamos buscando Acolher E acompanhar Todas as pessoas A pessoa pode ser Aquela criminosa Que fez a coisa Mais horrorosa Do mundo Ou pode ser Aquela criança Cândida Que nós Acolhemos nos braços Todos Têm A mesma Dignidade É assim Que a igreja Deseja agir Permaneça Conosco Irmão Irmão Irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com o meu povo Caríssimo Irmão Caríssima Irmã Estamos na reta Final da nossa Quadra Nazarena A quinzena Do sírio Quantas coisas Bonitas Aconteceram Durante esses Dias Estamos Para viver Mais alguma Algumas Das procissões Do sírio Deste ano De 2014 No sábado Pela manhã O sírio Dos corredores Ou a romaria Dos corredores Uma iniciativa Nova Eu estarei ao final Às seis e meia Da manhã Para acolher E abençoar Os corredores Que participam Desta romaria No domingo Pela manhã Às sete horas Celebrarei a Santa Missa Na comunidade Do Sagrado Coração De Jesus Também conhecida Como comunidade Do Padre Afonso E logo em seguida A procissão Da Padroeira Da Paróquia De Nossa Senhora De Nazaré Do Desterro A procissão Que vai Até a Praça Santuário No domingo À tarde Chega A nossa A nossa Arquidiocese O seu anúncio apostólico Dom Giovanni Daniello Que é o representante Do Papa No Brasil E o anúncio apostólico Celebrará Santa Missa Às 19h30 Observe bem Que no domingo Somente no dia Do encerramento Do sírio A missa acontece Às 19h30 Na Basílica A Santa Missa Presidida pelo anúncio apostólico Com a pregação Do anúncio Que quer tanto bem A nossa Arquidiocese E depois O encerramento Do sírio Também Com essa manifestação Dos fogos Depois de tanta labuta De tanto esforço Da parte da Arquidiocese Da parte Da diretoria Do sírio A ajuda Impressionante Da prefeitura Tudo isso Nós Conseguimos As necessárias Licenças E vai acontecer Este espetáculo Pirotécnico Na segunda-feira Cedinho 5h30 A subida Da imagem Para o Glória Em seguida A Santa Missa Na Praça Santuário E logo Após a Missa A procissão Do recírio Em direção Ao Colégio Gentil Bitancor E assim Encerraremos O sírio De 2014 Com muita alegria E com gratidão A nosso Senhor Mas Todos sabem Que no domingo Teremos uma Grande responsabilidade Segundo turno Das eleições O Brasil inteiro Votando Para saber Quem será A pessoa À frente Da República Federativa do Brasil Nos próximos Quatro anos Um candidato Uma candidata Aqui no nosso Estado Dois candidatos Ao Governo do Estado Nossa responsabilidade No exercício Do direito E do dever Do voto Convido a todos A se prepararem Bem A pedirem As luzes Do Espírito Santo A pesarem E pensarem Aquilo que farão No dia No dia da votação Continuam as pessoas A insistir Que a igreja Deveria dizer Voto em candidato A, B ou C Nós não fazemos isto A perspectiva Da igreja católica É oferecer Como fizemos Em nossa Arquidiocese de Belém Elementos de discernimento De reflexão Afim de que as pessoas Possam Tomar as suas decisões Sabendo que A vontade democrática Se expressará No próximo domingo E que nós Nos comprometemos A rezar Para aquelas pessoas Que forem eleitas E assim Vierem a assumir As responsabilidades A frente do nosso país E a frente Do nosso Estado Vamos agora A algumas Perguntas Que nos foram enviadas Por pessoas Que acompanham A TV Nazaré A primeira delas É de Celita de Carvalho Gonçalves De Jabate Teua Qual foi o Papa Que tirou o costume De receber Eucaristia De joelhos E de véu Celita Eu quero observar Que Este costume Não era Dos primeiros séculos Da vida da igreja A Eucaristia Começou a ser celebrada Em torno Da mesa De uma casa Então não é que Havia esse costume Das pessoas Receberem Eucaristia De joelhos A história A história do véu Depende muito Das culturas De cada tempo A cultura judaica Cultura antiga Usavam as mulheres O véu Você vai para outras culturas A cabeça não pode ser coberta E daí por diante Então Este costume Essa norma Da comunhão De joelhos E de véu Não foi uma coisa Que durou Toda a história Da igreja Quando foi feita A reforma litúrgica Então Verificou-se Que a posição Estar de pé É uma posição De imenso respeito E as pessoas Vão em procissão Para receber A sagrada comunhão E recebe a comunhão Ou de joelhos Ou de pé Na sua boca Ou nas mãos Mas quando as pessoas Estão de pé Estão naquela posição De ressuscitado Eu pessoalmente Acho que essa posição É muito digna E muito bonita E estimulo as pessoas A usá-la É claro Que se uma pessoa A não ser os acórditos Na santa missa Que devem servir Ao altar Então deve se aproximar De pé Diante do bispo Ou daquele sacerdote Que preside a missa Mas as pessoas Que querem comungar E que estão preparadas E que podem comungar De pé Ou de joelhos Recebendo nas mãos Ou na boca Essas pessoas Podem fazê-lo Com toda liberdade Quando eu digo Que valorizo muito Essa posição De estar de pé É por causa Das expressões Do novo testamento Que dizem Ele se levantou Dos mortos É posição De ressuscitado Como expliquei Em outras ocasiões Também Neste programa Pergunta de Luísa Guiar A Campina Gostaria de entender A missa tridentina Provavelmente Existem algumas Confusões Em toda esta história O concílio de Trento Fez uma reforma E uma regulamentação Da liturgia Que foi extremamente Oportuna Porque as pessoas Precisariam de aprender As coisas Com toda Com toda certeza Havia também Muitos abusos Muitas coisas estranhas E durante Quatro séculos Ficou para a igreja latina Porque nós temos Católicos de ritos orientais E são vários Os ritos orientais Então durante Esses séculos Havia outros ritos Aliás Também no ocidente O rito bracarense Em Braga Em Portugal O rito ambrunziano Em Milão Então Havia várias Opções De celebração Mas no nosso ambiente Se conheceu mais Este rito Que foi reformado Pelo concílio de Trento O grande Papa Bento XVI A seu tempo A partir de pedido De grupos Que queriam valorizar Também esta tradição Antiga litúrgica Permitiu Que em caráter Extraordinário Também fosse usado Um missal Do Papa João XXIII De 1962 Que é a missa Como ela foi organizada Pelo concílio de Trento E já com várias reformas Que foram feitas No correr dos séculos Especialmente pelo Papa Pio XII Então É esse texto da missa Eu tenho um missal De 1962 Em latim E não é problema Algum para mim também Celebrar a Santa Missa Nesse chamado Rito Extraordinário E o Papa O Papa permitiu Nas dioceses Em nosso caso aqui Nós temos um grupo Que participa Da missa Do rito Extraordinário É um rito Em latim A missa É celebrada De costas Para o povo Então Nem todos entendem Nem todos Querem participar Mas algumas pessoas Têm esse gosto E o Papa Bento XVI Deu licença Para as pessoas Que desejarem E se houver Um padre Devidamente preparado Para celebrar A Santa Missa Nesse rito Então Os bispos Podem autorizar E aqui na Arquidiocese Este grupo Tem a autorização De fazer E é o único grupo Tem a autorização De celebrar A Santa Missa No rito Extraordinário Como se trata De um grupo pequeno Não há qualquer necessidade De nós termos Mais lugares Na Arquidiocese Em que se celebra A Santa Missa Neste rito Extraordinário É a missa em latim A missa como era Antes do concílio Vaticano II Então nós temos Duas formas De celebrar A missa No rito Chamado rito latino Que é do ocidente Católico A forma comum Que é aquela Que nós usamos Em geral E essa chamada Forma extraordinária Do rito Da Santa Missa É assim Que as pessoas Podem entender Esta questão De duas Formas de celebrar O mesmo chamado Rito latino A Santa Missa Em nossas igrejas Desça sobre todos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça para sempre Amém A Santa Missa A Santa Missa Legenda Adriana Zanotto